A velha já começou, velho! Mas ninguém ia começar, velho! Ah, vem aqui! Olha aqui! Olha aqui, olha aqui! Vamos lá na cauda! Vamos ver! Vamos fazer isso aqui! Vamos ver esse daqui! Que louca! Agora ele ligou! Vamos lá! Ah, não! Quero aí! Volta aí, caraca! Igual tinha que a gente gravou antes lá na sua casa! Música 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 Eu quero falar pra vocês que a gente vai lá pra se tirar! Eu vou ter o que eu estou no paracão! É o pé e nada, mas muito obrigado! Fica aqui hoje em laço, anil com a guitarra! Que diferente a lua por baixo, na taqueira! Ah, caralho! Viu, que é o levo? Viu, que é o levo? Viu, que é o levo? A velha não tá começando. Ninguém ia começar.